Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês três peças que eu comprei no Outlet de Campinas. Essas três peças são da Shoulder, então são peças assim, que eram para ser muito caras e eu paguei um preço muito barato, menos de R$150 e eu vou mostrar elas para vocês e vou provar também para vocês verem como que fica no corpo. Espero que vocês gostem, então antes de começar o vídeo já deixa o like para me ajudar muito, comenta aqui embaixo algum vídeo que você quer que eu faça, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo meu e me segue lá no Instagram que eu vou colocar o arroba aqui embaixo para vocês, então vamos lá. Vou mostrar para vocês as peças, alguns detalhes das peças e vou provar para vocês verem como que fica, porque como só tem três peças dá tempo de eu mostrar tudo com detalhes e ainda provar para vocês, ao contrário do vídeo da Forever 21, que provavelmente vai ficar muito comprido e não deu tempo de eu provar nenhuma, porque ele já deve ter ficado muito comprido só sem provar. Então vamos lá que eu vou mostrar a primeira peça aqui para vocês, que é esse casaco. Eu não sei quanto que ele era para custar, mas eu acho que um 600 reais talvez, era para ser bem caro e eu não sei exatamente quanto eu paguei, mas foi menos de 150, eu já joguei fora a etiqueta, então eu não sei quanto que eu paguei. E como é outlet, eu acho que nem tem devolução, sabe? Mas não precisa. E assim, as peças de outlet, às vezes elas têm alguns defeitos, então por exemplo, tem esse fiozinho aqui que está solto, mas é assim gente, coisa pouca, sabe? Eu escolhi a peça que me menos tinha coisa com defeito. Aí essa daqui também, é coisa assim, de fiozinho que nem dá para perceber. E os detalhes desse tecido são que ele é brilhante nessa parte azul, ele é super brilhantinho, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele é brilhante. E ele é de ótima qualidade, gente. Ele tem esse forro aqui dentro. Acho que todas as peças da shoulder devem ser de ótima qualidade. E agora eu vou provar para vocês, então deixa eu levantar. Então, gente, esse é o casaco. Ele é super bonito. A parte de trás e a parte da frente. E aqui, nessa parte, ele tem esses botõezinhos assim, sabe? Ele tem esse desenho todo bonito. Ele tem esse zíper aqui e tem um zíper aqui também. Ele é um tecido bem grosso. Na parte da manga, nem tanto, mas nos locais onde tem que ter costura e tudo mais, ele é grosso. E, gente, muito bonito. O zíper é aqui, então ele fecha assim. Mas não pretendo fechar. Dizem que é casaco de velha, mas eu amei. Então... Tirei o casaco porque ele é muito quente, gente. Vocês não têm noção. Ele é muito quente. E a próxima peça que eu vou mostrar para vocês agora vai ser uma calça. Essa calça aqui, que ela é brilhante. Geralmente eu usaria numa festa, né? Ou então para sair em algum lugar legal. E ela tem brilho dourado e prateado junto. E ela é listradinha com esses brilhos aqui. Eu acho que essa peça era para ser uns 300 reais. Acho que era para ser uns 300 reais essa calça aqui. E eu comprei ela por menos de 150 também. Não lembro quanto que foi. E eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Porque não dá para eu mostrar ela assim. Mas antes eu vou fazer as considerações do tecido. Ele não é transparente. Ele é muito confortável. Por fora, se você for ver, ele é meio peniquento. Mas por dentro ele não penica nem um pouco. Assim. Ele é muito gostosinho esse tecido. Então eu vou provar aqui para vocês verem. E ele é uma pantalona, sabe? É uma calça bem larga até o pé. Então peraí que eu vou provar para mostrar para vocês. Gente, vou tentar mostrar a calça aqui para vocês. O espaço aqui está meio reduzido. Então vou tentar mostrar do jeito que eu consegui aqui. E essa aqui é a calça. É assim, de gosto. Tem gente que não gostaria. Por exemplo, eu acho que minha irmã não gostaria dessa calça. Mas eu adorei. Ela é uma pantalona assim, ó. Ela é bem solta. E ela fica comprida na perna. Assim, ó. E fica super legal. E aqui na frente ela é reta. Assim. Não tem elástico. Mas aqui na parte de trás tem um elástico, sim. E eu gostei muito dessa calça. Então achei que compensava. Tive que comprar. Próxima peça que eu tenho para mostrar para vocês é outra calça. Que, gente, eu olhei para ela e eu falei, eu preciso dessa calça. Então ela é uma peça completamente diferente de outras peças que eu já tinha visto. E eu achei ela super estilosa, super legal. E ao mesmo tempo dá para usar ela em várias ocasiões. Então eu quis muito ela e comprei. Mas essa calça tem um problema, gente. A modelagem dela é meio diferente. Por quê? Eu geralmente uso 38. E quando eu peguei a 38 para provar, ela ficou justa na minha coxa. Tipo, ela não subia o tanto que ela precisava até o limite. Porque a minha coxa não deixava. Aí então eu peguei a 40, que também ficava meio estranha no corpo. Porque ela também apertava um pouco na coxa. Então eu tive que pegar o quê? 42, que não é nem um pouco do meu tamanho. Mas como ela tem ajuste aqui na frente, eu achei melhor pegar 42 mesmo. E porque eu queria um modelo super largão também. Então a calça é essa. Assim, ela tem esse ajuste. Ela, gente, gigantesca aqui na frente. E assim, ela tem esse bolso aqui do lado. Ela tem um bolso aqui também, ó. E o bolso atrás. Eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é. E a parte da perna também. O final da perna é assim. Gente, super linda. E esse tecido, ele é grosso, mas ao mesmo tempo ele é leve, sabe? E ele não é transparente. É um tecido super bonito. Dá para você colocar uma roupa estilosa e dá para você colocar uma roupa social com ele. Então, gostei muito. Vou provar aqui para vocês verem rapidinho. Então, gente, como vocês podem ver, aqui ela é super solta, ó. Super solta. E aqui atrás, a modelagem dela também é um pouco estranha. Porque ela fica caindo. Então, aqui eu faço um laço e deixo franzido para os lados, assim. Aí, eu dou uma puxadinha para baixo. E aqui tem um bolso. E essa daqui, mesmo a 42, ainda é um pouquinho justa aqui. Aqui fica um pouquinho larga. Eu ainda vou ver se eu vou querer dar uma ajustada nela em alguma parte. Mas, eu gosto dela assim também. E aqui, de longe, ela fica assim. E essa calça aqui, ainda dá para fazer alguns ajustes nela. Porque tem, assim, um problema de um lugar ficar mais apertado e o outro lugar ficar muito mais largo. Mas, dá para dar uns ajustes e ela vai ficar muito boa. E eu também estou tentando, voltando a fazer exercício. Faz um tempinho agora. E eu vou dar uma emagrecida ainda. Vamos ver como é que vai ficar mais para frente. E o tecido dessas calças e desse casaco são muito bons. A qualidade também, até porque é da Shoulder, né? Shoulder tem uma qualidade boa. E lá naquele outlet tem muita peça que você acha, assim, que era para ser muito cara e você acha barato. Algumas tem defeito, mas aí você escolhe uma que estiver praticamente intacta. E foi assim com o meu casaco, por exemplo. E é isso, gente. Lá na outlet também eu comprei a outra calça da Forever 21, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, já deixem o like. Comenta aqui embaixo qual das peças foi a favorita de vocês. Me indica também outro lugar que eu consigo comprar peças baratinhas, que na verdade não eram baratinhas no preço original. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Instagram que eu vou colocar o arroba aqui embaixo para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti